Olá, boa noite! Está no ar diretamente dos estúdios da TV Transamérica o seu, o meu, o nosso Talk 10. No programa de hoje vamos abordar um assunto cada vez mais perigoso e cada vez mais frequente no Brasil. É isso mesmo, é a questão da segurança no trabalho. Na questão da segurança do trabalho, nós vamos receber aqui ao palco o especialista, bombeiro civil, técnico de segurança, fundador da VLMSU, Vinícius Mello, que vai falar sobre um mercado que cresce cada vez mais no Brasil e no mundo, que é o mercado da segurança. Então, por favor, Vinícius, seja bem-vindo ao palco. Olá, muito boa noite. Tudo bom? Então vamos assentar e vamos começar sobre esse tema da segurança, que é um tema cada vez mais frequente, não é verdade? Isso mesmo. Então, Vinícius, conta para o nosso público um pouquinho mais sobre você, quem é você, como você está no mercado, conta sua experiência para nós, compartilhe conosco. Legal. Então, Bruno, uns oito anos atrás, mais ou menos, eu iniciei o curso técnico de segurança do trabalho, acabei me formando e iniciei na área, trabalhei no setor da indústria, na área hospitalar, como técnico de segurança do trabalho, até que a partir daí, desse contato com a área, começaram a surgir algumas demandas de consultoria, de treinamentos. Foi quando surgiu a ideia de iniciar o negócio, a área de consultoria em segurança do trabalho. Ah, que bacana. E hoje, como é que funciona essa questão da consultoria? O que uma empresa levaria ao serviço de vocês, levaria ao conhecimento da questão de segurança para uma empresa? Perfeito. Então, hoje no Brasil nós temos algumas normas regulamentadoras e algumas legislações que exigem que as empresas tenham alguns treinamentos, capacitações, equipamentos de segurança do trabalho, tanto na parte de primeiros socorros, na parte de incêndio, como extintores, e aí a gente atende cada empresa de acordo com essa necessidade, né? E essa questão dos primeiros socorros, né? Quando a gente fala em primeiros socorros, isso daí serve tanto para a empresa quanto para o pessoal de casa? Exatamente. Então, hoje já temos legislações também vigorando que abordam a ideia de a gente multiplicar conhecimentos em primeiros socorros, não só para profissionais dentro das empresas, mas para o pessoal de casa mesmo, como um conhecimento de utilidade pública. Ah, isso é bacana, né? Afinal de contas, a questão de segurança, a gente está sempre sujeito a ter alguns problemas, né? Exatamente. Que podem acontecer cotidiano na casa de qualquer um. E no trabalho, assim, Vinícius, ou como é que a gente pode dizer, como é que você levaria esse conhecimento? Vocês fazem palestras, cursos, treinamentos? Perfeito. Então, nós temos o local físico, onde realizamos turmas, tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica, mas geralmente, o que hoje o mercado de trabalho mesmo procura, na indústria 4.0, é os treinamentos em company. Então, nós tentamos levar o máximo possível o nosso campo de treinamento até a empresa. Então, bonecos para treinamentos práticos, equipamentos, obstáculos de combate a incêndio, então, palestras nós ofertamos, equipamentos, maquinários, então, a gente tenta levar, encaixar no próprio ambiente empresarial da empresa e aplicar dentro da realidade que esses funcionários estão no dia a dia. Pois é. E você falou desse procedimento 4.0, o que seria esse procedimento 4.0 para o nosso público de casa? Perfeito. Então, a indústria 4.0 é o momento atual que a gente está vivendo. Então, levando em consideração a revolução do mercado de trabalho, nós temos a indústria 4.0 que revoluciona em vários aspectos, da economia, da produção, a velocidade que as coisas acontecem, ocorrem. Então, a gente está tentando se enquadrar dentro desse novo momento, com os nossos treinamentos, consultoria, levando em consideração atender essa demanda específica desse público, certo? Muito bom. E a questão das dificuldades na carreira, porque a gente vai estar falando de segurança, a gente está falando sempre de momentos de necessidade extrema. Perfeitamente. Então, você tem as dificuldades, por exemplo, de quem vai instalar a poste, você tem a dificuldade de quem está na rua, você tem a dificuldade da pessoa no lar, em casa. Então, quais seriam as dificuldades desse processo e dessa experiência de carreira? A área da segurança do trabalho é uma área muito complexa, se a gente pegar aí todo o histórico de normativo, de legislações, tudo que nós temos no Brasil. Hoje, mesmo com tanta legislação, tanta norma, o nosso país é o quarto no mundo com maior índice de acidente de trabalho, acidentes com morte. Então, a gente vê, isso é um reflexo do maior desafio que nós temos na área, que é a mesma cultura. Então, a empresa como um todo, os nossos parceiros, clínicas e instrutores que nós temos, a gente sempre se reúne uma vez por mês para discutir justamente a forma de abordagem, a metodologia que a gente vai utilizar para ofertar esses treinamentos, esses cursos, visando justamente evitar o acidente de trabalho, reduzir esse número, que é uma realidade, infelizmente, hoje no nosso país. Então, se for para falar qual que é o nosso maior desafio hoje, é trabalhar na cultura prevencionista. É uma mudança de mentalidade que, aos poucos, no decorrer dos anos, a gente tem evoluído com isso, mas ainda, comparado com alguns outros países, a gente está engatinhando um pouco a insegurança do trabalho. E o que você consideraria, assim, dentro dessa dificuldade, um dos motivos que faz as empresas não procurarem o trabalho de vocês? Primeiro, é o desconhecimento da norma. Então, tem muita empresa que, hoje é uma realidade que a gente vive no dia a dia, as empresas entram em contato, precisando de um treinamento, um documento, um laudo urgente, porque teve alguma fiscalização, porque teve alguma denúncia, mas a empresa já tem 10 anos, 15 anos, e nunca nem sabia que precisava ter aquele documento, aquela gestão, e acaba implementando por causa de uma fiscalização. Então, primeiro, o desconhecimento, e a própria cultura mesmo traz a importância disso. Então, o empregador, muitas vezes, ele não vê a área de segurança do trabalho como prioridade. Se eu fizer uma pergunta, você tem 10 mil reais, você prefere investir em treinamentos, em EPIs, que são equipamentos de proteção, ou em uma máquina que vai produzir mais na tua empresa? Então, essa é uma pergunta que a gente sempre, eu acho que investiria em uma máquina. Com certeza, ainda, na verdade, as pessoas só procuram realmente quando a água bate o pescoço. Exato. Essa é que é uma dificuldade também do mercado. Então, justamente, essa é a nossa cultura que a gente tenta trabalhar, tenta mudar, e tem mudado. Isso é um ponto muito positivo, mudanças de normas que vêm ocorrendo, a gente vê que isso tem evoluído, e a gente sempre tenta apresentar para o empresário, para o empregador, para o cliente, que um acidente de trabalho vai custar muito mais caro do que um investimento em prevenção. Exatamente, até porque a vida não tem preço, né? Com certeza. Essa é a verdade. Então, o que você puder fazer na sua empresa, no seu local de trabalho, até mesmo em casa, para evitar esse tipo de caso, é essencial, né? Exatamente. Então, também gostaria de perguntar para você a questão dos profissionais do mercado de trabalho. Quando a gente vai falar em segurança, hoje você tem o curso técnico de segurança, você tem, às vezes, o curso de bombeiro. Como é que a pessoa que quer fazer essa formação, ela se encaixaria no processo? Legal. Hoje, na área de segurança, nós temos vários setores e várias funções que a gente vai estar enquadrado ali, né? De acordo com a NR4, que é a norma regulamentadora que regulamenta a profissão dos profissionais de segurança do trabalho mesmo, que vão estar inseridos nas empresas, de acordo com um determinado dimensionamento que vai ter. Então, é obrigatório ter esses profissionais nas empresas. Nós temos técnico de segurança do trabalho, o engenheiro de segurança do trabalho, enfermeiro do trabalho, técnico de enfermagem do trabalho e o próprio médico do trabalho. Então, são especializações que nós temos e, a nível técnico, nós temos técnico de enfermagem, técnico de segurança do trabalho que vão estar atuando. Porém, diversas áreas estão relacionadas ali. A área da psicologia. Então, hoje a gente tem um índice de afastamento do trabalho por depressão, por doenças mentais. Então, entra a parte de psicologia, fisioterapeutas do trabalho, ergonomistas, né? Que se especializam e está diretamente relacionado com as doenças ocupacionais de Ler e Dorte, que são doenças ósseo-musculares, doenças por movimentos repetitivos, que a gente tem na questão ergonômica dentro das empresas também. Ah, isso é bacana, isso é interessante, né? Uma vez que os profissionais aí que estão se colocando no mercado de trabalho passam a conhecer melhor essa área, passam a conhecer melhor as possibilidades do mercado. E Vinícius, acontece nos treinamentos algum tipo de interação com os cursos, né? Com as pessoas que acompanham o curso? Sim, com certeza. Até na nossa metodologia que eu comentei, né? Outra hora, nós reunimos ali o pessoal, a equipe de instrutores, a gente tenta sempre, né, trazer o conhecimento, o contato prático com os participantes dos cursos. Exatamente, para não se tornar aquela coisa maçã, né? Exatamente. O contato que ninguém gosta. Então, o exemplo dos primeiros socorros, né? Então, não tem como a gente aprender primeiros socorros sem ter um contato prático, sem utilizar ali um boneco para ilustrar, né, um procedimento de massagem cardíaca, uma situação, a parte de maquinários. A gente sempre, né, faz questão de fazer toda a parte prática, movimentação de carga, operação da máquina, justamente para ter esse aprendizado eficiente mesmo, unindo teoria e prática com os alunos. Certo. E quanto tempo demora, mais ou menos, um curso desses? Então, vai depender muito de qual curso e o tamanho da turma. Então, hoje nós temos cursos, por exemplo, um curso de CIPA, que é um dos cursos obrigatórios nas empresas. Ele tem uma carga horária de 20 horas, de acordo com a NR5. Nós temos cursos de 8 horas, por exemplo, de trabalho em altura, né, que a gente vai estar conseguindo realizar em 8 horas. Porém, varia muito. Se a gente tem uma turma muito grande, a gente acaba precisando um pouco mais de tempo para abordar todos os procedimentos e garantir ali que aquele profissional realmente vai estar preparado para atuar, seguindo todos os procedimentos legais e de segurança, né, que a gente está aplicando. Não, maravilha. E agora, Vinícius, te perguntar. Você trouxe alguma coisinha para nós, para mostrar para o nosso telespectador como ele se comportar diante de uma situação de risco? Então, a gente pensou num exemplo aí, bem prático, para demonstrar que hoje, né, nós temos aí no Serviço de Atendimento Pré-Hospitalar, no caso do SAMU, aqui de Curitiba, muitas ocorrências com engasgo. Então, a gente pensou em demonstrar um procedimento aí, uma manobra de como agir perante uma situação dessa, né, que é um dos temas que a gente aborda em palestras, nas empresas, e que a gente divulga nos cursos de primeiros socorros. Então, a gente vai fazer com uma pessoa real ou vamos fazer com um boneco hoje? Não, a gente tem um colega nosso, um consultor, né, da área de vendas da empresa, a gente chamou ele aí para estar auxiliando aí. Então, vamos, vamos mostrar. Então, por favor, entre, André, por favor, seja bem-vindo, uma boa noite. Boa noite. Boa noite, Bruno. Então, André, tudo bom? Tudo bom. Bem-vindo, então, por favor, vamos fazer aqui na câmera, na câmera geral, na câmera 1, e faça a demonstração. Então, o André, nosso consultor de vendas da VLMSU, ele vai estar aqui representando uma vítima de engasgo, que, inclusive, é muito comum, tanto no residencial, às vezes, em empresas, a gente tem um contexto, né, se depara com uma situação dessa, com certeza você já teve num jantar de família ali, algum parente que acabou se engasgando, se afogando, com algum alimento, com algum corpo estranho, muitas vezes a gente não sabe como reagir para uma situação dessa. Eu dou água, né, eu dou farinha, tem gente que, miolo de pão, esse tipo de receita. Aquela receita de vó. A receita de vó, né, então, nunca a gente deve dar nada ali para tentar a vítima, o paciente, deglutir, empurrar aquilo. Isso pode causar uma obstrução maior. Exatamente. Então, a gente mesmo pode fazer esse procedimento em casa. Ele é 100% seguro e 100% natural. Exatamente. Então, como que a gente aplica esse procedimento? Ele é chamado de manobra de Heimlich, conhecido como a manobra do desengasgo. Primeiro, eu identifiquei um engasgo, né, a gente tem dois tipos de engasgo, um engasgo parcial e um engasgo total, uma obstrução parcial e total. A obstrução parcial, a minha vítima, né, meu paciente, ele vai estar tossindo. Então, ele vai iniciar a tosse, eu identifiquei esse engasgo. O que eu devo fazer nesse momento? Incentivar a tosse. Então, eu vou falar tosse, tosse. Por quê? Porque o primeiro sistema de defesa do nosso corpo é a tosse perante um engasgo. E eu não posso aplicar essa manobra, que a gente vai ver na sequência, se essa vítima não estiver 100% obstruída. Senão, eu posso causar, né, um agravamento desse quadro, certo? Agora, como que eu identifico, Bruno, que essa vítima teve uma obstrução total? Exatamente, Vinícius. Como é que a gente vai saber que esse cidadão lá em casa, lá no nosso parente, não está... Primeiro, parou a tosse, né? Então, isso pode significar duas coisas pra nós, né? Primeiro, que essa vítima desengasgou com a tosse, e ela vai estar com uma expressão de alívio, vai estar aliviada, né? E se ela parou de tossir, e ela leva as mãos pro pescoço, que é o sinal universal do engasgo, né? Leva as duas mãos pro pescoço, e aquela expressão de pânico, de desespero. Então, eu identifiquei que essa vítima está obstruída. E nesse momento, na verdade, também é um perigo a pessoa de casa ficar mais desesperada que a própria vítima, né? Exatamente. Porque a pessoa, normalmente, tem essa dificuldade, você vê alguém se engasgando, você vê alguém passando mal, você acaba ficando tão apavorado quanto... Entrando em pânico. O pânico, apesar de ser natural, quando a gente se depara com uma situação desconhecida, que eu não sei o procedimento, né? É natural, mas a gente sempre deve pensar consciente. E manter a calma. Exatamente. Porque essa vítima que teve uma obstrução total, ela está com uma parada respiratória. Então, ela pode vir à inconsciência a qualquer momento, sofrer um desmaio. Então, quanto mais precoce eu identificar e realizar a manobra, que a gente vai realizar melhor, mais chances de sobrevida essa vítima vai ter. Então, vamos lá pra manobra? Vamos lá, por favor. Como que a gente vai realizar? Primeiro, eu me aproximo aqui dessa vítima, eu preciso estar bem próximo do corpo dela e com essa perna próxima. Muito importante a gente ter a perna próxima da vítima. Por quê? Ela pode desmaiar a qualquer momento. Se essa vítima desmaia, eu estou afastado dela, eu vou cair junto com essa vítima. Sim, cair os dois. Certo? Então, eu me posiciono porque a vítima desmaiou. Opa, consigo sustentar o peso dessa vítima. E não machucar a vítima, né? Não fazer mal a ela. Exatamente. Então, vou me posicionar atrás dela. Vou levar minha mão até o umbigo. Eu preciso identificar o umbigo, que é a nossa referência nesse momento. Dois dedos acima do umbigo, eu fecho a mão. A outra mão eu trago por cima. Então, a mão dominante eu venho por cima, para realizar as compressões dessa vítima. Como que a gente deve realizar essa compressão, então? Movimentos em J. Então, eu preciso para dentro e para cima. Para dentro e para cima. Movimentos em J. Então, é dessa forma que a gente deve aplicar. Relembrando, posiciono, identifico o umbigo, fecho, movimentos em J. E quantas vezes a pessoa deve fazer esse movimento e qual a intensidade, qual a força? Excelente pergunta. Até nos nossos cursos, geralmente o pessoal faz esse questionamento. Então, de acordo com os nossos protocolos, é difícil a gente mensurar a força dessa compressão. Então, a gente sempre vai avaliar o que? O porte da vítima. Se eu tenho uma vítima com um porte pequeno, então eu vou realizar, obviamente, uma compressão um pouco mais fraca, para evitar até um, né, lesionar, causar um ferimento secundário ali nessa vítima. Se eu tenho uma vítima em um porte maior, eu realizo mais compressões. Então, a força eu vou ver de acordo com a eficiência. Então, se eu ver que essa vítima está desobstruindo, está se jasgando. Exatamente. Então, eu continuo o procedimento. Referente à quantidade, eu vou realizar até a vítima desobstruir, certo? Porque, em algum momento, ou ela vai desobstruir, ou ela vai ficar inconsciente pela falta de oxigênio. E o movimento serve para todos? Para a pessoa adulta, para a criança, ou há algumas peculiaridades diferentes? Tem algumas diferenças, né? Então, a gente vai ter em bebês, né? Então, eu vou ter uma vítima pediátrica, a gente vai realizar um outro procedimento, posicionando a criança no braço, realizando alguns tapinhas, que a gente vai ver num segundo momento. Não, com certeza. E quem quiser saber mais sobre isso, vai acessar as redes sociais de vocês, vai entrar em contato através do site e vai estar buscando desenvolver o curso junto ao Vinícius e à VLMSU, né, Vinícius? Exatamente. Aliás, conte para nós o que a empresa de vocês oferece para o mercado de trabalho. Excelente. Então, hoje, a VLMSU, ela presta assessoria, consultoria na área de segurança do trabalho. Então, a gente trabalha com laudos, perícias, né, do INSS, cursos e palestras de todas as armas regulamentadoras. Parte de equipamentos, parte de procedimentos, combate a incêndio, primeiros socorros. Inclusive, Bruno, para esse primeiro semestre do ano, a gente está com uma promoção especial. Olha só que bacana. É. Então, as empresas que entrarem em contato, né, através do WhatsApp comercial ou do site mesmo, a gente vai estar ofertando uma palestra gratuita para a empresa conhecer o nosso trabalho, conhecer a nossa equipe de profissionais, de instrutores, sem nenhum compromisso justamente para a gente multiplicar esse conhecimento. Exatamente. Então, vamos ver algumas fotos desse trabalho que vocês fazem? Legal, com certeza. Vamos mostrar para o nosso pessoal de casa, por favor, acompanhar as fotos. Que é um momento, né, de muita importância dentro do trabalho dos bombeiros, dentro do trabalho da segurança. Essa foto que a gente vê aí na imagem são de palestras, alguns treinamentos, né, Vizqueira comentar. Isso mesmo. Então, a gente faz treinamentos de combate a incêndio em campo, universidades também, focado na parte do resgate, dos primeiros socorros, de atendimento. É importante salientar que a gente tem treinamentos, geralmente, de três níveis, né, o nível básico, o nível intermediário e o nível avançado. Então, depende do público-alvo e a exigência normativa que a gente vai ter também dentro dessa empresa. Mas, todos os treinamentos na área de segurança, a gente consegue atender aí, tanto a parte teórica quanto a prática, campos de treinamento, temos alguns parceiros, né, em Curitiba e região metropolitana. Maravilha. Então, deixe para o pessoal de casa agora o seu contato, para eles acessarem os serviços de vocês. Perfeito. E saber um pouquinho mais sobre vocês. Claro. Então, o nosso site é www.velmsu.com.br. Nosso WhatsApp é 996969524. Então, repetindo, 996969524. Então, a gente tem aí uma equipe de consultores preparado para atender vocês, tirar eventuais dúvidas, até passar aí um flyer, né, uma apresentação do serviço que a gente atende, presta, e com certeza vai ser um prazer estar recebendo, né, pessoal. Prazer é nosso, Vinícius. Então, agradecemos a sua participação no programa, Vinícius. Muito obrigado. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigado, Bruno. Satisfação. Mais uma vez, você, nosso pessoal de casa, a gente agradece demais o carinho e a sua audiência, e a gente vai ficando por aqui. Até a próxima segunda-feira e uma boa noite a todos. Transcrição e Legendas por Quintal